Ei, seus lindos, olhem só essa personagem que eu encontrei no Roblox, que coisa mais linda! E o melhor, ela é 100% grátis! Mas antes, um recadinho importante pra vocês, amanhã vai estar saindo um vídeo onde eu vou revelar meu rosto pra vocês. Vai sair às 6 horas da tarde, então não percam! Então vamos lá que eu vou ensinar a pegar. Você vai entrar na opção aqui do Marketplace, vai clicar nessa bússolazinha aqui em cima E você vai pesquisar por esse nome, Intia Recolorable, acho que é assim que eu pronuncia aí. Você escreveu do jeitinho que eu escrevi aqui e já vai estar aparecendo ela em primeiro lugar. Olhem esse corpo aqui, perfeição! Sério, ele é muito lindo e parece até mesmo de bonequinha. Eu amei demais! E pra estar pegando é só clicar no botão verde escrito grátis e depois só estar clicando na opção de Get e tem que aparecer a opção de Obter e pronto, você já pegou ela. Vamos entrar no Marketplace de novo, clicar nessa bússola. E agora vocês vão pesquisar por outro personagem muito lindo que tá grátis aqui no Roblox que é o Ranko Underline Colorable, tá? Acho que é assim que eu pronuncia, tá? É só escrever igualzinho, eu coloquei ali e já vai aparecer ele em primeiro lugar. Eu acho que isso é o quê? É um guaxinim? É um castor? O que que é isso? Coloca aí nos comentários o que que animal é esse. A única coisa que eu sei é que ele é muito bonitinho e ele tem esses olhinhos que pisca que é muito fofo. Pra estar pegando ele é só clicar no botão verde de grátis e em Get. Aparecendo a opção de Obter ali em cima quer dizer que você já resgatou o item. O próximo jogo é Ultraverse Cosmetic Halloween Update. Além de um cabelo grátis que você vai conseguir pegar aqui, você ainda tem mais alguns itens limited grátis dentro desse jogo que já estão disponíveis inclusive caso você já queira pegar. Olha aqui ó, eles estão todos aqui. Já temos aqui também o cabelo, olha que ele vai estar saindo daqui seis dias. E esses dois itens aqui que é uma roupinha e essa asa já estão liberadas. Pra você estar pegando esse cabelo que vai só sair daqui seis dias, você precisa conseguir, gente, uma quantidade exata de pontos. Olha que legal que fica o cabelo, gente. Eu gostei bastante, bem Halloween. Aqui explica, olha, você precisa estar no top dois mil. E aí no sábado, se você manter no top dois mil até o sábado, você vai estar ganhando esse cabelo. Ele tem um total de dois mil estoques. Então duas mil pessoas que estiverem no top dois mil vai estar ganhando esse cabelo. Então já comece a jogar esse jogo pra você estar conseguindo ficar no top dois mil e ganhar esse cabelo. Mas Milka, o que eu tenho que fazer? Tem vários minigames dentro desse jogo. Um deles é esse aí que eu mostrei pra vocês. E você vai jogando vários desses minigames que você vai começar a subir de level e aumentando sua pontuação pra você conseguir ficar mais alta ali naquele rank. E aí você fica no rank dois mil. Você pode estar pegando esse lindo cabelo, limited, grátis, estilo de Halloween que eu gostei bastante. O próximo jogo é o Halloween Matching Outfit Idea. Dentro desse jogo você vai estar conseguindo pegar um cabelo limited grátis ainda hoje. Ele vai estar saindo às sete horas da noite. Ele é um cabelo preto e ele vai ter um total de 350 unidades. E pra estar pegando ele você precisa ficar durante 20 minutos dentro desse jogo. Tem ali a contagem, você tem que esperar essa contagem acabar durante 20 minutos. E aí depois você só vai precisar estar resgatando esse item, ok? Lembrando pessoal que pra você ganhar o cabelo você também precisa estar seguindo o grupo deles lá. Senão você não vai conseguir participar do desafio pra poder estar pegando o cabelo limited grátis. Então já siga lá o grupo deles. E olhem só que lindo que esse cabelo é de Maria Chiquinha. Super fofo, preto pessoal. E agora vamos para o último jogo que é esse daqui, o GC pessoal. Pra vocês entenderem, você precisa coletar o total de 30 cabelos nos minigames. E como funciona isso, Milka? Se vocês repararem, tem três telinhas e ali embaixo tem a opção de votação. Vão ser três minigames diferentes e assim que aparecer ali o minigame, você vota no qual você preferir. E o que ganhar, você vai jogar o minigame. Basicamente, nesses minigames vão ter vários cabelos espalhados neles. E aí você precisa coletar o total de 30 desses cabelos que tiverem espalhados no minigame. E é assim que você conseguir, olha, são minigames iguais a esse aqui. Aí vamos supor que tem alguns cabelos, você vai ter que pegar esses cabelos até dar 30 cabelos. E aí, quando você conseguir, você vai estar liberando o cabelo limited grátis. Esse cabelo vai estar saindo às 7 horas da noite e tem o total de 4 unidades. Lembrando que a Jessisada, você precisa estar seguindo aqui esse grupo dela. E aí você vai estar ganhando esse lindo cabelo de Maria Chiquinha muito fofo. Eu fiquei apaixonada por ele, pessoal. Se você realmente é o lindo ou mais lindo e chegou até o final do vídeo, coloca aí nos comentários quanto é o mais um. E quem acertou a resposta, eu vou estar dando um coraçãozinho, hein? Vamos ver quem vai acertar. E se você quiser aparecer aqui no canal, coloque a hashtag. Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.